E aí, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra vocês pra trazer um videozinho aqui opinativo. Será que esse é o nome certo? Eu acho que nem existe opinativo, ok? Mas enfim, vou falar aqui a minha opinião sobre a primeira parte da atualização, a atualização comendo. Comendo? Ah, caraca, pra que eu faço essas coisas, né? Mas enfim, eu não quero trazer um vídeo assim, informativo, mostrando pra vocês cada coisa. Sendo que já tá no site, tá nos vídeos, ok? Então eu não quero simplesmente mostrar. Com certeza vou ter que mostrar, consequentemente eu vou mostrar as coisas. Mas o intuito não é só mostrar, o objetivo não é só mostrar, eu só quero dar minha opinião pra vocês. E pra dar opinião sobre tal coisa, é legal que eu mostre essa coisa, ok? Então, vamos por partes. Uma das coisas que é bem importante lembrar aqui, é esse bagulhinho que eles fizeram aqui pra nós. Junte-se a uma partida o mais rápido possível, antes não tinha esse botão jogar. O que que acontece? Isso daqui é basicamente um filtro. Você não tem que fazer mais isso daqui, ó, entrar aqui, papum, e procurar uma salinha, sabe? Você não precisa mais fazer isso nunca na sua vida. Você vem aqui, jogar, aí vai aparecer simplesmente um pequeno tutorialzinho, bem simples aqui. E você vai escolher aqui, ó, o modo que você quer, o modo de jogo que você quer. E, por exemplo, quero jogar o canal por si, início rápido. Ele simplesmente vai filtrar a parada pra você. Se eu não me engano, ele filtra até duas vezes. Se, por exemplo, essa sala aqui, aquele canal que, o canal 1, por exemplo, tava cheio, ele vai dar um erro, depois ele vai filtrar de novo, e se tiver cheio de novo, ele vai parar. Aí eu não sei se eles vão corrigir isso daí depois. Mas, enfim, bem legal isso, bem legal. É bem difícil mesmo dar esse bug, só a primeira vez que fui tentar. Vamos ver se eu consigo fazer, vamos ver se buga de novo, ok? Vamos lá, cada um por si, início rápido. Vamos lá. Nossa, que loira. Que loira, tchuchuca. Meu Deus, hein? Olha lá. Consegui achar a sala. Então, eu acho que aqui não tem nada... É... Eu acho que foi um bug de falta de sorte mesmo. Então, bem legal. Parabéns. É esse... Mano, nossa, isso daqui vai ser um adianto. Eu quero entrar, eu quero jogar uma paradinha, só quero jogar simplesmente isso. Papunha, entrei. Pronto, GG. Não vou perder tempo procurando a sala, procurando mais nada. Então, caraca, que lindo. Muito obrigado, Z8. Essa daí foi a melhor de todas. E de personagem que eles trouxeram pra gente aqui foi o Comando. Claro, o tema da atualização. Muito estiloso, por sinal. Olha, olha que tchuchuco. Olha que gatinho. Dá pra você deixar ele mais estiloso ainda. Você coloca aqui, Black Power Loiro. Muito estilosão. E olha que coisa máscula. Olha o Comando BL, Z8. Você tá brincando. E se eu gosto de um boné rosa? Olha que coisa linda. Muito obrigado, Z8. Nossa, meus filhos nunca vão jogar Crossfire, ok? Caraca, brincadeira. Mas muito estilosão o Comando aí. Nossa, olha isso. Que coisa maravilhosa. Olha. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um desafio aqui com vocês. Vocês vão ter que montar o personagem de vocês. Não obrigatoriamente usando o Comando, usando o personagem que vocês quiserem. Montar aqui na zoeira mesmo. Printar e me enviar pelo Twitter. Vou estar soltando aqui agora o tutorialzinho bem basicão de como enviar foto no Twitter. E vocês vão me enviar lá e colocar o nome de vocês. É as melhores, as mais engraçadas que eu vou postar no Face, ok? Não as mais engraçadas, mas as mais criativas, ok? Você pode personalizar com o que for aqui, ó. Com a cabeça. Aí você põe o corpo aqui, ó. Uma asinha de, sei lá, mochilinha máscula, ok? Então, eu quero lá. Abusem da criatividade de vocês. Que os vitoriosos mais... Eu não vou colocar assim, ó. Isso aqui é o vencedor de todos. Mas os mais legazinhos eu vou mandar postar lá na page, ok? Então, abusem! No arsenal, o que que trouxeram pra gente? Trouxeram o soco mortal. Que muitas das vezes eu leio suco mortal, ok? É basicamente um soco inglês com a faca na ponta. Maluco, ó. Você aí, você já tomou um murro de soco inglês? Não. Porque se você tivesse tomado, você não estaria sentado assistindo esse vídeo. Mano, sério. Maluco. Como se não bastasse, os caras... Já existiu um soco inglês, os caras colocaram uma... É muita crueldade, sério. Muita crueldade pra um player só. Mas muito estilosão. Nunca joguei ainda, mas creio que é bem OPzinho até. E mil contas aí, uma caixinha. Eu acho que é legalzinho. Legalzinho. Bacana. Bacana. E trouxe ela pra gente aqui também... Pera aí. Todo mundo de joelho agora. Vai, vai, vai. Todo mundo de joelho e pede pra irmã tirar uma foto. E manda pra mim no Twitter também. Sério. Maluco. Maluco. Vocês estão vendo a mesma coisa que eu tô vendo? Essa daqui é a AK Black Scope e a AK Black Knife. Eu não sei se é Black Knife o nome da outra. É AK Knife Black, eu acho que é isso o nome. Enfim. Maluco. Essa arma aqui, por muito tempo, foi a arma mais desejada. Eu acho que ainda é a arma mais desejada do planeta. Sabe? Ela já veio pra gente numa atualização anterior. E agora a galera voltou com ela. Porém, é uma caixa sazonal, que a galera chama, né? Ou limitada. Ela vai ficar aqui por um tempo e logo mais ela vai sumir. Se não me engano. Me corrija se eu estiver errado. Mas tá aqui a AK 47. Muito provavelmente eu vou colocar uma grana pra rodar nesse daqui, velho. Sério. Demais. Mano. Que coisa linda. Que coisa linda. Tô feliz. Tô feliz. Lágrimas escorrendo. E trouxeram pra gente aqui também a Faca Elite. Na descrição da parada tá falando que o hit com o botão direito, a facada com o direito. Ó, o cara deu um 360. O hit com o botão direito mata um hit só. É só um hit. Só que, na prática, não foi bem isso. Porém, depois de 500 anos, sei lá, jogando Crossfire, eu nunca descobri se o colete e o capacete interferem. Então coloquem nos comentários se interferem ou não, porque eu não sei. Mas eu tenho uma cena agora, que eu vou soltar aqui pra vocês, que é eu dando uma facada com o direito no cara e o cara não morreu. Eu falei, ué, e essa propaganda enganosa aí, fera? E essa propaganda aí, fera? Mas aqui, muito estilosona, a facona aí, com os detalhezinhos, totalmente estiloso. E é isso aí. 19k de GP, baratão. Baratão até. E para enfeitar seu personagem, trouxeram a máscara Pihote. Acho que é assim que lê, né? Pihote. Tá, sei lá, não vou tentar ler isso aqui, certo? Ok, a descrição. Não, esta não é a máscara do Ronald McDonald. Caraca. Caraca. O cara que escreve as piadinhas... Eu acho que é o Keyboard que escreveu. Essa tenho certeza que é o Keyboard que escreveu. Mascarazinha de palhacinho, hein? Bem legalzinha. Só que eu não gosto de usar essas paradas. Me sinto meio bobo. Ainda mais com a máscara dessa. E trouxeram o mapa Marte. Galera, sério. Eu que sou muito acostumado em falar mal dos mapas, eu sempre tô criticando aqui. Dessa vez, eu calei minha boca gigantescamente. Trouxeram o mapa que só pode jogar de faca. Na hora que eu fiquei sabendo disso, eu já falei. Vem merda por aí. Vem merda por aí. Vai ser só mais um mapa. Um mapa de otário. E eu vou parar de jogar esse daí, esse jogo. Logo mais. Semana que vem eu paro. Não, velho. O mapa Marte, por mais que seja só de faca, é divertido. Porque não é só de faca, na verdade. Você começa com a bazuca, mano. Tá, não é uma bazuca que você atira, ela já atravessa o mapa e mata o cara. Se bem que isso é bem legal. Mas a galera não ia usar faca se fosse assim. Isso é praticamente um mapa de bazuca. É um mapa que, devido à gravidade, você dá o seu tiro. O tiro, o míssil vai bem devagarzinho. Aí você pensa. Ah, mas é fácil de desviar. Eu quero ver no 8 contra 8, aquele rapaz de míssil atravessando. E você dando as facadas. E tendo que ficar preocupado se vai bater míssil perto de você. Maluco, é muito divertido, sério. Eu já perdi muito tempo jogando essa parada, velho. E não vejo a hora de fazer a livezinha e jogar isso daí com vocês. Ou numa open lobby, sei lá. Creio que é muito divertido jogar, ainda mais com os amigos. Sozinho já me diverti, ainda mais jogando com os amigos, hein. Você já imaginou? Você já imaginou? Então, caraca. Todo mundo tem que aplaudir a Z8. De verdade. Essa atualização, assim como eu falei no Twitter. Na minha opinião, que talvez não valha muita coisa. É a melhor atualização que já houve no game. Sério, trouxeram as paradas que facilitou o jogador. Você não tem como ficar caçando sal igual bobo. A não ser queira jogar com um amigo seu. Aí é só você colocar ali, jogar junto e pá e pum. Mas as armas estão legais, sabe? Eu acho que a única coisa que ainda não me agradou muito é... Eu acho que deveria trazer mais mapas ainda, sabe? Mas daí eu acho que é minha opinião. Eu que sou bem passafome de mapa mesmo. Mas eu acho que se trouxesse mais um mapinha ainda, só mais um mapinha assim, que pudesse usar armas, um mapinha de confronto, sabe? Eu já ia ficar um pouquinho mais feliz. Mas, caraca, tô muito satisfeito com essa atualização. De verdade, parabéns, Z8. Acertou em cheio praticamente tudo. E eu acho que não tenho nem o que reclamar. Lembrando que essa é só a primeira parte da atualização. Assim que sair a segunda parte da atualização, que tem mais um mapa e algumas outras armas e tal, eu vou fazer um vídeo também dando a minha opinião sobre o mapa, sobre as armas. E é isso aí. Não se esqueça de deixar o seu joinha, seu favorito. Me seguir em todas as redes sociais. Mas, me seguir... Ah, pera aí. Nas redes sociais, tal, tal. Eu acho que já avisei tudo. São só os três avisos que eu dou, são só esses, né? Espero que só. Ah, tá. E não se esquece também de mandar a foto do seu personagem lá, que vai que o seu personagem fique engraçado pra caramba e apareça lá com destaque, com o seu nome lá na beijo, ok? Então, basicamente isso, rapaziada. Fui! Fui! Fui!